A ministra Marina Silva e o enviado especial norte-americano para o clima, John Kerry, se reuniram em Brasília para discutir a participação dos Estados Unidos no fundo Amazônia. Eles também acertaram de levar a agenda ambiental ao G20 em abril. Brasil e Estados Unidos devem unir esforços para mitigar os efeitos do aquecimento global e preservar a floresta amazônica. Na reunião do enviado especial do presidente Joe Biden para o clima, John Kerry, com a ministra Marina Silva, ficou decidida a retomada do grupo de trabalho criado em 2015. Na área de clima, na área de bioeconomia, de transição energética, de proteção das florestas, de cuidado com os povos originários. Essa foi uma decisão que tomamos e dentro da atualização desse acordo que já havia sido feito, nós teremos uma agenda de trabalho até abril, quando teremos um encontro do G20 em que esses temas todos estarão ali configurados. Marina Silva e John Kerry citaram prioridades para o meio ambiente, como a viabilização do mercado de carbono, mecanismo que permite que empresas e governos compensem a emissão de gás carbônico, comprando créditos gerados por empresas ou países que capturam o carbono da atmosfera, por meio, por exemplo, da preservação de florestas. Outra prioridade é o incentivo à transição energética de forma justa e inclusiva. John Kerry afirmou que o governo norte-americano deve aportar recursos no fundo Amazônia, que capta doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Mas antes, a medida precisa passar pelo Congresso dos Estados Unidos. We have a piece of legislation in the Senate that has $4.5 billion as its target. We have one in the House that has $9 billion as its target. It's bipartisan in both places. But we know we will have a fight to get things through that particular channel.